Com certeza eu vou arrumar uma outra pessoa. Uma pessoa digna. Você, pra mim, não passa de um lixo. Entendeu? Sabe por que você vive nessa vidinha de merda sua? Porque você é lixo. Eu não misturo. Eu tenho ódio misturar com um gentalho igual a você. Se você não tem hombridade de honrar os seus compromissos, eu tenho. E eu tô te falando. O dia que eu te encontrar na rua, eu vou cuspir nessa cara horrorosa sua.